E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Liga do Jureu, é com grande alegria que eu venho anunciar pra vocês o melhor drop que vai ter na Twitch em 2021, quiçá 19, 20, 22, demorou? Então se esse assunto te interessa, já dê seu like aqui, se inscreve no canal, ative a notificação pra não perder nenhum vídeo novo e nenhuma live que acontece lá na roxinha, twitch.tv barra Liga do Jureu, você me encontra lá das 10h às 5h da tarde, todo dia, dali, bora pro vídeo. Bom galera, então finalmente chegou o dia em que os itens de obsidiana chegaram no Twitch Drops e são 3 itens absurdamente raros, tá bom? Então um que vocês sempre me perguntam que é a Flintlock Eban Pistol, que seria a pistola de obsidiana, essa pistola ela vai estar sendo dropada nesses dias que eu vou falar aqui em seguida. Outro item que pra mim é o melhor e mais esperado de todos é o timão de obsidiana, timão de obsidiana, mano, o timão de obsidiana, pra quem não sabe qual que é, é esse que está aparecendo na sua tela. E por último e não menos importante, a caneca de obsidiana, tá bom? Então esses 3 itens eles vão ser dropados na Twitch Drops do dia 25 de junho ao dia 27 de junho, tá bom? Guarde essas datas porque só vai pegar esses itens quem assistir lives de parceiros durante 20 minutos, eu vou explicar isso agora pra vocês. Jureu, mas como faz pra pegar esses itens? Bom, é o seguinte, tem um primeiro passo, você pode estar assistindo esse vídeo aqui que eu já expliquei pra vocês, como vincular a sua conta da Twitch com o do Seu Of Tives. Isso é muito importante, sem isso você não consegue resgatar os seus itens, beleza? Beleza. Então, como que você vai conferir se a sua conta está vinculada? Você vai entrar aqui no site oficial do Seu Of Tives, vai clicar na sua conta aqui, vai vir aqui Minha Conta, e aqui em Minha Conta você vai ver aqui, ó, seus programas e aqui suas contas sociais. Aqui tem que estar vinculado, tá bom? Aqui tem que estar vinculado com a sua conta da Twitch, tá bom? Então, se não tiver, aí você vai pra aquele vídeo que eu acabei de mostrar e aí você vincula, beleza? Aqui é uma forma de você conferir. Outra forma de você conferir é você vindo aqui na Twitch. Você está na Twitch aqui, você clica no seu perfil aqui no canto superior direito, clica em Drops. Aqui em Drops, você vai em Gerenciar suas conexões aqui. E aqui você vai ver tudo que está vinculado com a sua conta da Twitch, tá? E aí você vai procurar aqui, é, Seu Of Tives. Se não tiver nessa primeira parte aqui, você vai descer e aqui tem outras conexões. Daí tem aqui Nightbosh, Twitch com Seu Of Tives, conectado ano passado, tá? Se você tiver com pau aí, não tiver conseguindo pegar as coisas, você desconecta e conecta de novo, tá? Outra coisa muito importante aqui. Com a sua conta vinculada, você basta vir aqui, ó, twitch.tv barra Liga do Jorel e você assistir a minha live durante 20 minutos que você já vai ganhar esses itens. Depois que você ganhar esses itens, você tem que resgatar eles no inventário da Twitch, senão esse item não cai pra você. E você pode perder ele se você não resgatar a tempo. Então, depois que você está aqui assistindo o pá, vai aparecer aqui no chat uma porcentagem de quanto tempo falta pra você pegar. Você vai vir aqui, Drops de novo e aqui vai estar os itens, tá? Aqui não tem nenhum pra eu resgatar, mas aqui tá vendo, ó, conta de jogo conectada, tudo certinho. Isso aqui tudo eu resgatei, mas vai aparecer aqui pra você resgatar o seu item. Então, você vem aqui nessa página e clica em resgatar o seu item logo depois de você ficar os 20 minutos assistindo a live, tá bom? Galera, isso é muito importante. Tem muita gente que perde item de bobeira, acha que é só assistir e já era. Tem que resgatar o item na Twitch. Então, venha nessa parte e resgate o seu item na Twitch pra você colocar ele na sua conta. Depois que você resgatou, você já pode ir lá pro Sea of Thieves e já vai estar na sua conta, beleza? Bom, galera, o primeiro Drop que vai acontecer no dia 25 de junho é o Drop do Timão de Obsidiana. Isso mesmo, meu querido. Esse Timãozinho de Obsidiana maravilhoso que está aparecendo na sua telinha, meu querido. Esse é o mais raro de todos desses três itens aqui. Junto com o segundo item que vai ser dropado no dia 26, a Eban Flintlock Pistol. Da outra vez eu falei ao contrário, mas é a pistola do Eban, do Flintlock. Vocês entenderam, é a pistola de Obsidiana. Ela vai ser dropada no dia 26 de junho, tá? Desde o horário inicial ali das 10 horas da manhã até as 10 horas da manhã do outro dia. Sempre 24 horas, tá bom? Se você não consegue pegar ele só na minha live, você consegue pegar ele na live de qualquer parceiro do Sea of Thieves. Pra você encontrar os parceiros do Sea of Thieves, é só você clicar no link que está no primeiro comentário da descrição, junto com o link da Twitch Liga do Jorel, tá bom? Então ali você vê todos os parceiros do Sea of Thieves que estão online pra você resgatar os seus prêmios. E por último e não menos importante, no dia 27 temos a caneca Onyx, que também é a caneca de Obsidiana. Tudo que vocês verem a respeito Flintlock Pistol, Black Dog, Onyx e Obsidiana é o mesmo set, tá? Geralmente os equipamentos são Onyx, as armas têm nome próprio. Por exemplo, Midnight Blunder, alguma coisa assim. Então, mas os três são itens de Obsidiana. Enfim, galera, eu tô muito feliz de estar vindo trazer esse vídeo pra vocês. Vocês sempre pedem informações sobre esses itens de Obsidiana e é com muita alegria que eu venho trazer pra vocês aqui, em primeira mão, aqui no canal Liga do Jorel. Demorou? Então é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida pra conectar a conta, é só colar na live lá que a gente vai te ajudar pra você pegar esses itens. Esses itens são muito raros. Então não perca esses itens. Não percam esses drops. Se você tava esperando esses itens, agora é a hora de pegar. Demorou? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês de alguma forma. Se foi, não esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal aqui embaixo. Ative a notificação pra não perder nenhum vídeo novo. E nenhuma live que acontece lá na roxinha. Twitch.tv Barra Liga do Jorel. Tamo junto, galera. Muito obrigado pelo seu acesso. E até o próximo vídeo.